No meio do tumulto, quando começar a entrar PR aqui, tá ligado? Se jogar fogo eu smoco, Liminha, fica em paz. Eu acho que eu tenho. Ah, Bruno avançou o tapete, não tem nada PR, tá certo? Eu não vou dar clear, não vou dar clear rápido, tá? Putz, eu... Aí, aí. A gente tem? Foi mal, Liminha, demorei pra pegar. Tem isso aí, pô? Não existe, mata esse recorte.